Bom dia! Hoje é domingo, 18 de dezembro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Cristão que não faz a diferença. O texto de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versos 13, que diz Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta-se não para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus, em suas pregações, sempre buscava algo conhecido da população para levá-los a uma lição que Jesus queria dar. Algo muito conhecido do cotidiano de todos eles, para que eles pudessem compreender uma grande lição que o Senhor queria ensinar-lhes. No texto de hoje, Jesus fala de algo muito conhecido, o sal. Aprendemos muitas lições com a história do sal. Lá, no passado, em tempos remotos, o sal servia como um salário, como uma moeda de troca. Depois, com o tempo, ele foi usado para muitas outras coisas, até chegar em nossa mesa, para dar sabor aos alimentos. Dá o equilíbrio. Quando comemos um alimento que falta sal, fica insosso, sem sabor, e não sentimos apetite por ele. Mas quando o sal é colocado na medida certa, no ponto ideal, aquele alimento se torna apetitoso, agradável ao nosso paladar. Jesus faz uma comparação do cristão, o verdadeiro cristão, com o sal. O verdadeiro cristão, onde chega, ele dá o verdadeiro sabor, ao ponto. Ele não é extremista nem para mais e nem para menos. Ele é ao ponto. Mas o que temos visto nesse mundo atual são cristãos que, por onde passam, não deixam marca nenhuma. Por onde passam, mal são conhecidos como cristãos. Não estão preocupados em dar o verdadeiro toque, o sabor de Cristo. Pelo contrário, querem se igualar à maioria. Querem andar na mesma toada que todos estão andando, seguindo a manada. É muito melhor, é muito mais compensador você estar com a maioria, para não criar problemas. Essa é uma arma, um perigo que o inimigo, Satanás, tem usado nesses dias. Pessoas não querem mais ter o compromisso com a verdade, com o Evangelho, em dizer aquilo que a palavra do Senhor diz. Porque muitas vezes, pessoas não gostam do que a palavra de Deus revela. Isso às vezes fere comportamentos, fere gostos particulares, e isso nem sempre agrada a maioria. O que Jesus quer dizer é que você, como autêntico cristão, um verdadeiro cristão, precisa dar o tom. Você precisa, onde chegar, mostrar a que veio. Não invadindo a privacidade de ninguém, contrariando suas crenças, não. Mas ter uma posição, uma posição ao lado da verdade, ao lado de Deus. Quando nos comportamos assim, estamos dando o verdadeiro sabor na vida das pessoas. É isso que Jesus quer. Que você e eu façamos a diferença onde estivermos. As pessoas precisam olhar para um cristão e ver algo diferente. Ver que são pessoas que andam com Jesus. Que muitas vezes até sofrem injúrias, perseguições, mas estão firmes no dever. Porque servem a um Deus que é maior do que tudo isso. Pense nisso no dia de hoje. Você é um cristão que está querendo agradar a maioria ou quer agradar ao Senhor? Está pronto a fazer diferença na vida das pessoas? Ou você é facilmente influenciado? Mudado de opinião porque a maioria pensa o contrário do que você acredita. Que Deus te abençoe nesse dia e continue firme nessa jornada rumo à Canaã Celestial. Vamos orar. Querido Pai, que possamos nesse dia sermos cristãos autênticos. Verdadeiro sal para dar sabor aonde andarmos. Que as pessoas possam ver Jesus em nós. Que possamos ser luzes nesse mundo de trevas e apressar a Tua volta. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã.